Música 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 Oi gente, olha Tô terminando de me arrumar E hoje é dia de gravação de clipe Da minha música Como é o nome da música, gente? Esqueci Não Abro Mão Da música Não Abro Mão E olha, acabei de fazer a make Tô arrumando o meu cabelo E aqui você vai poder acompanhar Cada detalhe do que tá acontecendo Nesse lugar lindo Gente, vale a pena conferir, tá? Fica ligado Música Tá dando pra ver tudo Show, vamo lá Música Música Hoje em dia, no meu ponto de vista E eu comecei até com composta Então foi a mesma coisa Hoje em dia tá todo mundo tocando O que Deus deu Muito fácil por qualquer coisa Qualquer dinheiro, tá? É assim É numa facilidade E a Bíblia é muito clara Entre o santo e o profano Que não pode andar junto Então assim Se eu tomei um posicionamento Em pregar o santo Eu não posso misturar E nem trocar por qualquer coisa Então é isso que a música está dizendo Usou a passagem Que a vinha é minha Por quê? Porque era uma herança dele E no lado espiritual É uma herança de Deus Aquilo que Deus me deu E eu não abro mão de jeito nenhum Pra fazer outra coisa Que não seja servir a eu Entendeu? Essa é a mensagem Sabe? Todo o foco da música é esse Música 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 Música